Música Vocês foram feitos para serem dominados No fim Vai ser cada um por si Depois de suas aventuras individuais no cinema O Homem de Ferro, o incrível Hulk, Thor e o Capitão América Estão reunidos a outros super-heróis da Marvel no filme Os Vingadores E esta reunião inédita acontece justamente no momento em que um inesperado inimigo aparece E ameaça a segurança e a tranquilidade do mundo A equipe de super-heróis vai tentar evitar uma tragédia no planeta Terra O filme é baseado na sempre popular série de revistas em quadrinhos da Marvel Que foi publicada pela primeira vez em 1963 Os Vingadores é um filme eletrizante e repleto de ação e efeitos especiais Música Se não pudermos proteger a Terra Tenha certeza de que vamos vingá-la Música Uma pele tão branca como a neve E o cabelo tão escuro como a noite O cabelo dela não tem nada de mais, é horrível E ela tem 18 anos, ela nunca viu o sol Por isso é tão branca A primeira estreia desta sexta-feira é o filme Espelho, Espelho Meu A história é baseada num dos contos mais famosos dos irmãos Green Branca de Neve e os Sete Anões Nesta releitura do clássico infantil Julia Roberts dá vida a Rainha Mar Que assume o controle de um reino E entre suas ordens envia a princesa para o exílio A jovem então receberá a ajuda de Sete Anões Na tentativa de conquistar o direito ao trono Espelho, Espelho Meu É uma aventura fantástica Repleta de ação A líder é a Branca de Neve Quem quer estragar um casamento? Eu estava tendo um dia excelente Todos têm a magia dentro de si É, pronto Eu vou ter um final feliz com certeza Espelho, Espelho Meu Nós, deuses, estamos perdendo o nosso poder Pensávamos que os titãs estavam presos para sempre Outra estreia de hoje é o longa Fúria de Titãs 2 A história se passa dez anos depois do primeiro filme Quando Perseu derrotou heroicamente o monstro Kraken Agora o semideus filho de Zeus Tenta levar uma vida tranquila como pescador ao lado de seu filho Mas os titãs que estavam encarcerados pelos deuses Começam a ganhar força e ameaçam a segurança universal É aí que Perseu entrará novamente na história Para evitar que o inferno se instaure na Terra Com a ajuda da rainha guerreira Andrômeda E de outros personagens da mitologia Perseu embarcará numa perigosa busca no submundo Para derrotar os titãs e salvar Zeus e a humanidade Você sua como um humano Depois virão as lágrimas Nem tanto V estarei V estarei Vem Vêm Vem Obrigado.